Fala galera, no Original Atleta e Teletes, vocês não vem aí? Hoje vamos dar 3 dicas pra você que tá começando agora no CSGO. Primeiro, conheça o mapa e os detalhes que tem nele. Base TR, meio, rampa, jardim. Conhecer os nomes para passar a cara pro seu time é essencial na hora do seu jogo. Dois, treine bastante a movimentação do reflexo e do seu cursor. Mirou para o ponto e acertou outro? Pode ser a culpa do recolhe. Reconhecer e entender o equipamento que vai no jogo evita isso. Três, domine o uso do teclado, do mouse e detone-se game. Seus periféricos são os melhores aliados que você tem no jogo. O modo Deathmatch pode melhorar suas habilidades e dominar o game. E aí, gostou desse vídeo? Não esquece nas nossas redes sociais, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau! O que vocês estão fazendo? A-2-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-1 Oi! A-2-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-0-1. Tchau!